O Canin continua dizendo assim, no âmbito das HQs, a substância de expressões dessa unidade é visual, isoladas ou unidas à linguagem escrita, conforme vimos. Se prestam a funcionar como unidades narrativas, então a gente tem uma história sendo contada, pois tem equivalentes às unidades narrativas linguísticas, as partes de uma imagem podem significar um todo. Qualquer forma que a imagem atualize a solução de pelo menos dois enunciados linguísticos, o que corresponde exatamente às unidades narrativas mínimas, encontradas até agora com base nas unidades linguísticas do discurso. Na imagem existem aspectos descritivos, estáticos, os aspectos narrativos propriamente ditos ou funções. Conforme vocês podem ver na imagem anterior, vocês percebem no último quadro que você tem o Calvin aqui sendo sacudido pelo tigre. Então observe que essa coisa dá a ideia do movimento, isso também é um tipo de leitura que nós precisamos fazer. Aqui nós temos um texto que não tem balão de fala, mas por outro lado tem a Mafalda, que é a personagem que vai para o globo da Terra, para sua representação. Então a imagem da imagem sendo representada, que o globo já não é a Terra, a representação. Agora nós vemos o globo sendo representado aqui. Ela dá as costas para o globo e tem um papel, alguma coisa escrita presa ao globo, dizendo cuidado, irresponsáveis trabalhando. Então esse texto do Quino, essa imagem aí, não precisou de complementos, apenas uma narrativa que se dá apenas com uma imagem. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. E aí E aí E aí